Hoje vamos jogar em um jogo meio bizarro Meio? Meio! Não apenas porque ele só saiu no Japão Mas porque mesmo se você fosse pro Japão, Juninho, você compraria um jogo da Hello Kitty? Se ninguém me recomendasse, não Então... Então, conhece Windjammer, Juninho? Qual que era mesmo? Refresque É isso aí, cara! É isso aí, só que... Eu lembro disso Tinha pro Neo Geo, sabe? A gente jogou isso em algum lugar, Platy? Sim Foi no... 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 no Wii? Foi no... nas festas de união, né? Não lembro Esse jogo... ó, a Hello Kitty aí Finalmente Vamos um versus, vamos um versus Esse jogo... Esse é mais um jogos meio bizarros da Platy Esse jogo é o jogo pra você chamar o pessoal E botar esse jogo que vai ser muito... Quer começar a leite? De boas, pode começar aí, cara Então eu começo Qual é o seu personagem, né? Porque na verdade é meio zoado falar isso que é o jogo da Hello Kitty Porque a Hello Kitty não é um personagem selecionável, cara A Hello Kitty tá muito tipo... Ela... Gostei dessa Ela é... é o tipo... Você apertou... Ah, ela apertou a bola, né? É É o jogo japonês, cara Se seleciona com bola E aí? Um dos três sete Um dos três sete Tá bom demais? Assim qualquer sete ganha, é isso? É A gente acha... A fase... Não Passa Passa Pode passar Não, não Boring Ó, essa parece interessante, hein? Não, não A 9, hein? A 9 A 9 tá clara de ser... A 9? Vamos com a 9 Yeah É Tem basicamente dois botões Um você manda a bola pra esquerda E o outro você manda a bola pra direita E é isso, cara E é... é isso É tipo um Pong... Um jogo de luta, cara É tipo um Air Hockey, mano É? Então é um Pong... Hardcore... Por que que o gol do Junior Homem está aberto? Você tem que abrir ainda? Não, você tem que bater Se você bate, hein? Ele vai... Não é, né? Tipo na primeira É isso, tem três... Ah, tem... Ah, é tipo o esquema do Sonic, assim É Mudando a cor da esmeralda, pode crer É, então Só que são dados, olha Ele te fala quantas faltam O Junior está tomando um couro até agora Uuuuh É, então Esse é jogo competitivo, cara Esse jogo é... É um jogo que... Me arrependo de não querer ter jogado É Chupa, Leite Opa, abriu Uuuuh Nossa Damn Uii, essa plática Yes Berserk Milhão, milhão Esse jogo é... É... É party game É o jogo de luta É o... É o Evo do... Da Hello Kitty, cara Ehehe Não, realmente é um jogo que estou bem lapidado, assim É o que eu estou vendo E é simples É tipo Dois botão Qualquer um consegue jogar Não precisa de mais que isso É, então Olha que divertido, cara Basta não pôr agora E se ficar um do lado do outro ainda parece que está rolando tipo um Dragon Ball, assim We are out of the house Juniel, você está ligado que você pode ir para baixo também, né? Sim E o senhor está na banheira aí, cagando Então, mas... Eu tenho que referir meu gol também, né? E ainda tem uns esquemas que você... Dá para você usar o modificador do outro Dá para você jogar mais para o lado, dá para jogar mais para a frente Dependendo de onde você pega... Assim É... Olha aí... Uh... Tem... 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 Tem sua complexidade, então Platy jogou uma... Jogou na parede, voltou Kikou E o Junião apanhando Uh... Aí Junião Revida, revida Pelo que eu lembre, os personagens são basicamente o mesmo Não tem... Não tem... Tire list Não... Eu vi as habilidades Entendeu? Agora o Juninho tinha a diferença sim Tinha? Esse meu aqui tem ataque de... É... Porrada Velocidade, coisa assim É, não, é ataque... Força de ataque Ataque power Ah... Não, mas eu estou falando Ninguém tem tipo um golpe que vai para a frente, assim, certo? Agora... Aí... Tipo, se você aprendeu a jogar um, você aprende a jogar todos, entendeu? É isso que eu estou... Tipo, Smash Bros Os comandos são iguais É Agora o Junião está começando a pousar uma ameaça aí Agora até um item Oiê Tanto que todos... 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 O P ele fez o negócio virar assim ou é porque ele morreu? Vamos ver... Não, ele ficou piscando Oi! Oh! Boa, Plat! Olha que defesa! Enquanto isso... Olha o contra-ataque! Meu Deus! É divertido! É bem massa esse jogo! E é por isso que ele está nos jogos bizarros da Plat! É um jogo que... Nossa! Totalmente party game! Easy! Facinho! Perdiu! Perdiu! Boa! Agora quando eu bato, fica mais rápido! Oh! A Plat está com dois, hein? Vai! O Junior vai... Olha! Está mais rápido mesmo! Deixa o chute, hein? O Junior está dando um olé! Olha! O Junior está dando um olé! Eu peguei as manhas! Pegou as manhas, então vai! Não, não, não! O Junior está... Qual que chuta? Qual que é? É tipo, um vai para um lado e o outro vai para o outro! É o X²! É tipo como se fosse uma raquete para o lado esquerdo e não para o lado direito! Eu consigo usar isso aqui? Uhum! Tá louco! Você escolhe o... Você pode tanto direcionar o analógico quanto o digital! Qual é? Qual é? Qual é? Tipo esse aí! Esse aí tá bom! Vai aí! Não é! Esse aqui é muito complicado! É tipo o primeiro assim, irmão! É mais! Eu sou o azul, né? Ó! Esse não tem... Não tem qualquer um espaço que é meu, qualquer espaço que é seu! Então é... Como assim? É que no outro... É que no outro... Você pode ir em qualquer lugar que ele vai também! É, então! Naquele tinha um Xzinho que eu não podia passar! Mas o meu gol é o gol de baixo! Sim! 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 É mais que tipo eu posso juntar no teu gol e ficar batendo! É uma fase meio advanced aqui! Yes! Apanhei! 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 É, os dois botões fazem a mesma coisa! Se mover e atacar, né? É, então! Um botão manda pra esquerda e outro manda pra direita! Dependendo do quão... Do lado você tá... Quanto lado você tá apertando pra frente e pra trás... Tem as... Tem as mães, entendeu? Não! Não! Gol contra! Gol contra, mano. Só eu mesmo, cara. Consegui a proeza do gol contra. O Leite tá jogando contra o próprio gol, velho. É, então. Leite é ganso de leite. É. Opa! Opa! Isso aí, Plat. Vai lá, Plat. Joga pra mim. Tá em merda. Vai abrir um ali. Abriu mais um também. Opa! Leite! Não passo embaixo da mesa. Não vou passar embaixo da mesa. Me recuso. Ai, merda. Tem sorte que tem os balãozinhos. Ó! Ah! Empatou! O ponto foi do balãozinho, cara. Olha aí! Quem jogou a bola no balãozinho? Agora vamos ver o desempate, amiguinho. Quem ganhar leva tudo. A glória, a honra. Uma vitória. Uma vitória. No jogo da Hello Kitty. Ô, amigo. A Plat vai... Perder duas. Tô até vendo. Ô, amigo. Vai, Leite. Chuta. Não. Opa! 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 Não! Chuta! Valeu, valeu. Valeu. Muito genial contra Leite. Vai. Ih, já era. Bota no primeiro estágio, que é o mais default, assim, pra mostrar pros caras como é que é. Não! Eu tenho 20 estágios, cara, 20. Onde que é o gol dessa porra, véi? Eu sou sapinho? É. Ah, eu faço como em cima? Uhum. Não, merda! Essa fase é mais tricky, é mais tricky. Eu lembro que se você mandar pro lado, tem um rolê que rola também. Tem, eu só não entendi o que ele faz com essa merda. Tipo, os batedores. De pinga, assim, tá? Caramba! Ai, merda! Está tendo uma luta muito disputada aqui de Sunrius por de Smashball. Keropi está mandando bem, mas o peixe está pensando... Não, 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 pois o gol do peixe! Empatou! O peixe está tentando uma estratégia listrada. Fez um... Fez um... Fez um 1-2-1 com o... Com o bumper. Precisa fazer uma... Uma quicada, uma coisa mais estratégica. Quebrou o primeiro... ... Mas o peixe mandou! Essa foi muito boa, cara. Realmente. Bela jogada, um toque sutil. O leite vai tentar, começa com leite... Ai, merda. Já abriu... Mais um! Que lindo! Abriu é subsidio, amiguinha, entendeu? É isso aí, tá bom. Agora, já nega ou nem? Já demonstramos o suficiente O que é Sunreal Volta na imagenzinha Winner Sapinho ganhando Feliz Jogo da Hello Kitty, peixe puto Peixe puto E o sapo sapecando É, exatamente É isso aí Isso foi Sunreal World Smash Que é uma Cara, é um negócio Que a gente tava antes de gravar Que a gente foi escolher a ROM Ou melhor, a gente foi escolher o cartucho original E daí o cartucho original Que a gente escolheu Quando tava escolhendo tinha uma opção que era um hack De torneio Aquela chavinha atrás do cartucho? É É nesse nível desse jogo É aquele jogo jogado Bizarramente no Evo, tipo da Sailor Moon De luta, é isso aí Isso é Sunreal World Smash Ball E só o Junião tem o jogo que é chavinha Só esse cara É isso aí Até o próximo jogo dos bizarros da Plat